Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra testar uma caixa que eu fiquei muito curioso, que é uma caixa de 1% de chance de conseguir faca. É tipo aquelas caixas bait, né? Tipo clickbait, onde 99% da chance é de vir essa Mag7 Rust Coat de 5 cents e 1% de chance de vir uma Shadow Daggers de 80 dólares. Basicamente, é uma chance impossível de cair faca. Mas aí eu pensei, e se eu tentar abrir essa caixa umas 100, talvez 150, 200 vezes, quem sabe, até cair a faca? E é isso que eu vou fazer hoje. Vamos colocar um contador aí pra ter certeza de quantas caixas que eu já abri. Cada 5 caixas vai custar 5 dólares, né? Então 100 caixas seriam 100 dólares. Só que se eu abrir 100 caixas e não vier nenhuma faca sequer, aí complica pro meu lado. Porque seria um prejuízo de 100%, basicamente. Só que o que pode acontecer também é, em algum momento, sei lá, caírem duas facas de uma vez, o que seria muito louco. Então vamos continuar abrindo, cara. Esse é o desafio de hoje. Eu vi um comentário num vídeo, esses dias atrás, pedindo pra eu fazer isso. E eu acho interessante, né? Por que não? Vamos tentar aqui. Eu acho que eu já perdi a conta. Mas dá pra eu ver pela minha grana no site quantos que eu já abri, mais ou menos. E basicamente, toda vez que eu abro essas 5 caixas e não vem nenhuma faca... Opa! Só porque eu falei da faca, ela veio. Não cheguei a abrir nem 50 caixas e veio uma faquinha nice, mano. Bom, agora eu me sinto meio que obrigado a continuar abrindo essa caixa, porque deu lucro. Deu, tipo assim, 50% de lucro. Vamos ver se a gente consegue uma segunda faca, Shadow Daggers. E eu tô curioso pras outras facas meio que desse estilo aqui. Tem uma mais baratinha, que é 1% de profit, deve ser parecido. Essa Rocket parece ser bem interessante também. Se liga só. É uma caixa de 5 dólares, é um pouco mais cara. Mas tem 5% de chance de cair facas. Eu acho que eu vou abrir mais umas caixas dessa depois. Vamos lá, vou abrir mais 100 caixas. Se com 50 eu conseguir uma faca, se a sorte continuar do jeito que tá, com 100 facas eu consigo mais duas. Mas vou falar a real, não é tão fácil não. Tem uma galera que pegou aqui e, pelo jeito, bastante gente abre até essa caixinha. Porque realmente, né? Com um dolinho você levar uma faca, oportunidade rara, né? Olha, já perdi a conta de novo. É isso que é complicado. Abrindo 5 caixas de uma vez, a conta vai pra merda, né? Então, vamos tentar aqui manter a conta, abrir 100 caixinhas. Nossa, imagina cair 4 facas de uma vez. Aí seria estouro. Eu acho que eu já abri mais 50 caixas, provavelmente. Nossa, cara, se caísse 5 facas, qual a chance? É zero. Eu acho que minha sorte passou, hein? Bora, bora, bora. Opa! Outra faquinha. Antes de dar 100 caixas, mano. Então, basicamente, eu destruí essa caixa aqui e levei embora duas Shadow Daggers. Bom, eu gastei mais ou menos 100 dólares do que eu tinha ali da minha carteira. E consegui levar aqui duas Shadow Daggers e mais um monte de item porcaria que eu vou acabar vendendo. Que juntas estão dando aí 160 dólares. Então, pelo menos 60 dolinho de lucro. Galera, agora eu vou abrir uma dessas caixinhas aqui, ó. Achei a Rocket, que aparentemente é 5% da chance de cair facas. Pode ser uma faca de 80 dólares, uma outra de 120, 170 e tal. Uma chance meio baixa de cair facas boas, sinceramente. Por isso, eu não vou abrir muitas vezes essa caixa. Pelo menos até sair uma faca, vai. Eu acho que sai, mano. Beleza, começamos bem. Começamos muito bem, mano. Caiu duas facas, eu não tinha visto aqui. Tá louco? 160 dólares. Sendo que eu gastei 25. Que louco, mano. Vamos pegar mais uma faca e daí acho que a gente dá uma sossegada. Bora. Eu espero que, sei lá, abrindo mais umas 20 caixas, eu acho que eu pego mais uma faquinha. Provavelmente. 20, talvez 30 caixas. Ó, mais uma faca, mano. Nossa, eu achei a melhor caixa. Não é possível. Agora o lucro foi absurdo, mano. Vou abrir mais 20 caixinhas dessa. Não, mano. Opa, louco, velho. Essa daqui é a melhor caixa que tem, cara. 5% de chance de cair uma faquinha. Essa chance aqui tá muito boa, mano. Sinceramente. O outro... Ô, louco, eu não tô nem prestando atenção. Só que eu queria pegar essas facas mais caras aqui, tá ligado? Deixa eu abrir mais 10. A gente tava com 280 dólares. Além das outras skins que eu tenho lá no meu inventário, né? Então, tipo assim, no fim das contas, eu abri 280 dólares em caixinhas super hiper mega arriscadas. E vamos ver quanto que eu consegui mais uma faca, mano. Essa é a melhor caixa. Pra agilizar aqui o negócio, vamos tentar um upgrade arriscado, vai. Não custa nada. Upgradezinho de 1%, mano. Nossa, vai parar dentro. Uhulia. Vou colocar aqui no meio, ó. Posição estratégica. 1%. Quase duas vezes, hein. Ó, galera. Vou colocar aqui todas as facas que eu peguei abrindo essas caixinhas. Caraca, tá dando 640 dólares. É mais do que o dobro do que eu tava na carteira aqui do Keydrop. Mano, que doideira. Transformamos em muita grana. Galera, eu vou embora então com essas 8 novas facas que eu peguei pro inventário. São 6 Navadia e 2 Shadow Daggers. E fiquem ligados que no próximo vídeo, jogando aqui no Keydrop, eu vou fazer alguma coisa muito louca com essas facas. Tô pensando em ter que dar alguns upgrades arriscados. Ah, e antes do próximo vídeo, se você colar aqui no Keydrop e quiser usar o meu código promocional Lugin pra garantir um bônus aí de 5%, fica à vontade. Dá pra depositar todas as skins de CSGO ou então você pode fazer um depósito com cartão de crédito, PIX, criptomoeda, a forma que você achar melhor. Tamo junto, galera. Falou.